Então pessoal, hoje a gente vai dar uma testadinha neste personagem, o Fogo Leon da quarta season, umas coisas que eu falei terceira season, terceira temporada, sei lá o que eu ia falar. Mas enfim, hoje a gente vai dar uma testada no Fogo Leon, que o interessante dele é que em todas as habilidades dele, em todas as habilidades, na segunda habilidade, na Ultimate ele tira barreira, porém, na Ultimate ele tira barreira em área. Então o escudo da Noelle e o escudo do Hades não vai funcionar. E eu quero dar uma testada neste personagem, ele não tá com dano tão alto, vocês podem ver aqui, e ele depende muito da referência de porcentagem de stacks de chama, pra ele conseguir causar um dano maior. Então, ele não vai ser o nosso personagem focado em dar dano, talvez a segunda habilidade aqui cause um daninho interessante, mas é só um talvez, tá? A minha intenção é tirar a barreira e depois a gente causar um dano, obviamente, com a personagem mais complicada aqui do game atualmente, que é a Noelle, né? E aí o dano maior vai ser com ela. Bora lá testar o personagem, eu acho que é um time bem consistente, então, bora lá testar isso. Então bora lá, este é o primeiro time que a gente trouxe, deixa eu ver como botar as velocidades, tranquilo, a gente vai começar primeiro. Trouxe o Willian e a Charlotte, personagens bem rápidos, e vamos dar uma testadinha. Procurei trazer esses dois personagens pra gente conseguir ver aqui o que a gente vai fazer. E obviamente, eu acho que eu vou aumentar aqui a velocidade da Noelle, pra gente conseguir já andar um escudo pra gente, já no início do turno. Só pra garantir, né? Então, tranquilo, tranquilo. Cadê? E deixa eu puxar o ataque em conjunto com a Charlotte, que a gente já ganha aí uma existência a dano, né? Tranquilo, tranquilo. Vai, não causa muito dano, nossa. Não causa muito dano. Que isso, cara? Que isso? Pra que isso? Tá. Tá tranquilo, não atacou mesmo. Tá. Não sei por que o fogo leão perde tanta velocidade, cara. Parece que ele nem age direito. Calma, calma, calma. Tranquilo. Tá. Ultimate do fogo leão. Tirar o escudo de todo mundo. Vamos aumentar aqui o dano com a Charlotte. Pô, eu queria que a Charlotte fosse, cara. Aí complica, hein? Mas enfim, vamos dar ultimate aqui. Vamos ver se vai causar um dano interessante. Hum, mais ou menos. Mais ou menos. A gente já consegue até diminuir aqui o dano que a gente vai receber. Tranquilo, tranquilo. E eu quero tentar tirar esse astro. Calma, calma. Isso, não causa tanto dano. Não causa tanto dano. Tranquilo. Tá, vamos aumentar aqui o dano da rapaziada com a Charlotte. E agora eu acho que tá tranquilo. Se a gente só precisa tirar o Asta, a gente já consegue vencer tranquilamente essa luta. Olha o fogo leão. Finalizou o Asta, hein? Tô um pouco surpreso. O fogo leão não causa tanto dano assim, né? É mais a questão dele tirar o escudo da galera. E só vai causar realmente dano se for um time de chamas. Se for um time de chamas, ele consegue causar um dano interessante. Mas enfim, o que que eu ataco primeiro aqui? Eu não sei se eu ataco a Charme. Não sei se fiz a melhor escolha, né? Mas enfim. Eu não quero que eles fiquem se curando toda hora. Nossa, essa Noelle é muita apelação, cara. Olha só o dano que ela deu. Muita apelação. Isso, isso, isso. Vai, calma, calma, calma. Então, foi interessante, cara. Só faltou a Noelle causar um pouco mais de dano. Mas eu não sei se é por causa que o William tava reduzindo o dano que eles iam receber. Porque eu não me lembro se fica um turno ou dois turnos. Mas, interessante. E o Fogo Leão ficou bem atrasado, hein, cara. A velocidade dele ficou bem atrasada. Bom, agora é testando outro time. E dessa vez eu trouxe a Fana. A intenção é causar bastante dano de chamas. Mas eu não boto muita fé nesse time, não, tá? Vamos dar uma testada aqui. Mesmo que eu perca, eu vou colocar pra vocês. Mas, a intenção é botar bastante stack de chama. E no segundo turno, o Fogo Leão tem a possibilidade de causar um dano bem alto. Enfim, vamos puxar aqui o ataque em conjunto aqui com o Mars. Que daí ele já vai dar a tordamento em área. E deu na Noelle. Isso, isso. Agora eu só preciso cuidar daquele Rei Mago. Ai, atacou o Mars. Nossa, tranquilo. Tá, deixa eu ver. Aqui a gente causa as chamas, né. Então, eu vou causar as chamas em área. Com a Fana e causou só em uma pessoa. Nossa, hein. Que azar, hein. Tá, eu vou causar aqui um stack no Rei Mago. Deixa eu ver se ele foi limpado. Não, o stack do Rei Mago tá aqui. Ah, não. Tem mais de um stack. Hum, tem um stack no Mars. Tem um stack no Rei Mago. E tem um stack na Noelle. Talvez ter botado no stack na Noelle seria melhor. Mas, enfim. Tá, deixa eu ver como que tá aqui a velocidade. Eu vou tentar atordoar a Noelle de novo. Isso, atordoou. Tranquilo, tranquilo. Pra ver se a gente consegue ganhar aqui com um time que não tem nole nenhuma, cara. Um time que provavelmente... Não é considerado um time meta. Ih. Ah, nossa. Atacou o Mars. Tranquilo, tranquilo. Pode atacar o Mars. Mas é o tank, ele é que vai... Nossa Senhora. Que isso? Caraca. Não tem nem o que falar, hein. Vai. Fogo Leão, causa dano. Ai, ai. Só levou a coisa. Tá, tranquilo. Agora a gente só precisa ganhar. Vai. Ih, tranquilo. Um time que eu não estava com muita experiência. Até que foi interessante. O causador de dano não foi o Fogo Leão. Mas até que deu bom. Até que deu bom sim. Vamos finalizar aqui, ó. Só faltam mais agora, né. Sempre sobra ele. Nossa. Que dano foi esse de berninho. Vocês viram ali o dano? Caraca. Foi mais forte que o ataque básico dos dois aqui. Eu esperava causar um dano maior ultimate do Fogo Leão. Mas até que deu certo. A FANA causa um dano bem alto, hein. Opa, rapaziada. Tô dando uma pausazinha aqui rapidinho. Pra lembrar, se você gostou, não esquece. Deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de adivar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso. Bora voltar pro game de novo. Tá, bora lá dar mais uma testadinha. Que eu gostei desse time. Eu quero testar, cara. Mesmo que a gente perca, a gente vai tentar. Vai. Bora dar um atordamento. Nossa, cara. Por que essa anuária tá tão rápida? Que isso? Por que o meu time tá tão lento? Vai, 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 vai. Atordamento em área. Bastante. Tá, tranquilo. Vai. Puxa o ataque. Puxa o ataque, Marcio. Puxa o ataque. Puxa o ataque. Puxa o ataque, Marcio, cara. Puxa o ataque. Isso, isso. Tá, vamos lá. A gente já conseguiu diminuir bastante a velocidade. Só que depois a Noelle vai agir. Eu vou tentar dar atordoamento nela. Espero. Tá, aí ó. Deu quantos de stack em ninguém. Nossa, que azar. Aí, aí foi azar, hein. Tá, eu vou dar o stack ali na Noelle. E eu espero atordoar com o Marcio. Vai, atordoa. Na sorte. Nossa, mas esse jogo tá me dando muito azar, hein. Aí não tem como a gente ganhar. Não tem como a gente ganhar. Tá, deu o escudo. Tá, tranquilo. Deu o escudo e a gente pode tirar. Vamos ver. Vai dar atordoamento em ninguém. Tranquilo. Só na Charlotte. Tranquilo, tranquilo. Nossa, era melhor a Fana ter ido antes, né. Ela nem vai causar dano. Acho que nem vale a pena dar ultimate dela. Calma, calma, calma. Agora vai. Fogo Leão vai tirar o escudo e finalizou a Noelle. Suave, suave. Tá vendo o negócio aqui? Ah, vou deixar eu botar então a ultimate do Marcio. Vai diminuir o dano que a gente vai receber. Yasta. Ataca o Marcio. Ataca o Marcio. Ataca o Marcio. Ataca o Marcio. Ataca. Ataca. Isso. Isso. Não, levou ele. Tranquilo, tranquilo. Era isso que eu queria mesmo. Tá, tranquilo. Calma. Vai, Fana. Agora sim, tá livre pra usar ultimate. Finaliza todo mundo. Ah, tirar o Willian, né? Tirar o próximo. É. Ganhamos o sufoco. Dá pra ver aqui o time por o sufoco, né? Mas deixa eu ver se já finaliza. Finalizou. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que um time de burn-in, de chamas, né? Vai ser bem interessante no jogo. Só falta personagem bom, cara. Porque 50% de chance em área da Fana. E vocês viram ali que o azar foi enorme. Não deu em ninguém. É, isso aí é um pouco preocupante. E se o Fogo Leão causasse um pouco mais de dano? Seria melhor ainda. Mas vocês viram ali que na ultimate o Fogo Leão tirou a barreira de todo mundo. E depois causou o dano. Tirando a Noelle. E dando bastante dano ali no Asta. Sobrando só um pouquinho de vida. Aí a gente só precisava da sorte do Asta atacar o Mars. Que foi o que aconteceu. E depois a Fana deu a ultimate, né? Então tranquilo. Mas passamos o sufoco nessa luta, hein? E depois a gente só vai fazer o Asta atacar o Asta atacar o Asta atacar o Asta atacar o Asta atacar. E depois a gente só vai fazer isso.